Olá, roladores de dados de todo o planeta, aqui quem fala é o Sérgio e hoje estamos com mais um vídeo no canal Magis e Dragões. Roda a vinheta! Então galera, hoje vamos falar sobre Homebrew. O que seria esse termo para pessoas leigas que não conhecem RPG ainda? Como que nasceu esse termo? E o que ele significa dentro do mundo RPG? É o seguinte, Homebrew vem da palavra de fazer cerveja em casa. Algumas pessoas nos Estados Unidos têm esse hábito como um hobby. E esse termo acabou sendo incorporado por pessoas que faziam a mesma coisa com jogos eletrônicos e outras atividades relacionadas a computadores, como por exemplo, programação. Quando o cara fazia uma programação própria dentro de casa, ele chamava também de Homebrew. E graças a essas pessoas que tinham esses hábitos, que eram encarados como hobby, esse termo acabou sendo incorporado na cultura RPGística. E o Homebrew acabou sendo o termo utilizado mundialmente por pessoas que fazem suas próprias coisas. O Homebrew é diferente das regras da casa. Por quê? Nas regras da casa, você faz algumas modificações no sistema que existe, não faz nenhum livro próprio, nem nada do tipo, e deixa o jogo mais dinâmico, mais ao gosto do seu próprio grupo. Já o Homebrew, ele já é uma elaboração maior de coisas novas que você quer colocar no jogo, que não existem nas regras oficiais. E alguns Homebrews, inclusive, acabam se transformando em coisas canônicas do sistema. Principalmente no D&D 5ª edição. Existem vários exemplos que nós podemos mostrar e que eu vou estar trazendo alguns Homebrews do próprio Magento e Dragões para a D&D 5ª edição e talvez para alguns outros sistemas. E caso vocês queiram ver esse conteúdo, é só deixar aí embaixo. Mas continuando. Na 5ª edição, houve uma explosão do Homebrews por conta das novas regras que a Wizard colocou em sua propriedade intelectual, dando liberdade para os jogadores modificarem, adaptarem e construírem coisas novas em cima do sistema do D&D, principalmente 5ª edição. Mas, hoje em dia, você pode, inclusive, pegar coisas da 3ª edição e meia, do AD&D, de outros sistemas de RPG, como, por exemplo, você pode pegar alguma coisa que você goste em GURPS, pegar alguma coisa que você tenha gostado em Storyteller, e, ou muitos outros sistemas a mais, incorporar essas coisas com algum trabalho e alguma adaptação ao D&D 5ª edição. Existem alguns exemplos de Homebrews que se tornaram canônicos, e eu vou estar trazendo esses exemplos aqui dentro dessa série. Uma outra coisa também que acontece muito são as modificações de monstros. Algumas, inclusive, criações novas de monstros também acabaram entrando no jogo, e isso é o que faz o D&D 5ª edição ser um sistema vivo hoje. Ele tem muito aporte da comunidade e é o jogo mais conhecido do mundo, mesmo com todos os seus problemas. Eu não considero o D&D 5ª edição o sistema perfeito, mas eu acho que, para a introdução de novos jogadores ao hobby, ele é amigável, e, além disso, você ainda pode colocar elementos como, por exemplo, animes, elementos de alguma série, ou alguma coisa que você tenha visto, com uma certa facilidade por conta da simplicidade que existe dentro do sistema. Você está gostando do conteúdo? Você gostou? Gosta do Magento e Dragões? Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixe o like para o vídeo chegar a mais pessoas, e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Prosseguindo, eu vim aqui para anunciar essa nova série, e também para dizer que eu estou tentando recuperar alguns materiais de edições antigas, e, inclusive, eu tenho alguns materiais guardados comigo, do Dark Sun, que foi feito por um grupo português, uma tradução para o... uma adaptação, na verdade, do Dark Sun para o 3ª e meio, e trazer tudo isso para a 5ª edição. Essa série vai ter uma duração longa, acredito eu que eu vou tentar trazer o mais próximo possível das regras padrões do D&D 5ª edição, mas, se vocês forem olhar, o Tasha já trouxe alguma coisa no sentido dos pisciônicos, mas ainda tem muita coisa da 3ª edição e meia, da 5ª edição, das quais eu gostaria de estar trazendo. E eu vou deixar aqui a sugestão, caso vocês queiram que eu traga alguma coisa do D&D 5ª edição, relacionado a jogos, a... a alguma adaptação, a hora é agora. deixa aí nos comentários, porque pode ser o seu novo vídeo no canal do Magentes e Dragões, e o vídeo de hoje é esse. Obrigado pela audiência, valeu!